Mãe 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 Tô aqui no Rio de Janeiro Mãe Tô na Guanapara, não sou mais pau de arara Mãe Diz pro Manojuca Que o Rio é uma coisa maluca Todo mundo tá com a grana, ninguém tá com a cara Arrumbei uma vaga no Leblon Com direito a capa pela manhã Acontece que a dona fala grosso E já anda espalhando que é minha fã De manhã é lá mesmo atrás do lanche A tanada não tem nem cerimônia É café, macaxeira e cuscuz Sanduíche, bolinho de famonha Eu queria voltar pra Maceió Mas eu fico no Rio que é melhor Eu queria voltar pra Maceió Mas eu fico no Rio que é melhor Arrumei uma vaga no Leblon Com direito a capa pela manhã Acontece que a dona fala grosso E já anda espalhando que é minha fã De manhã é lá mesmo atrás do lanche A tanada não tem nem cerimônia É café, macaxeira e cuscuz É café, macaxeira e cuscuz Sanduíche, bolinho de famonha Eu queria voltar pra Maceió Mas eu fico no Rio que é melhor Eu queria voltar pra Maceió Mas eu fico no Rio que é melhor Medo de mim, gatinha Que que é isso? Eu sou tua boa boa Olha, aqui tu tem tudo Casa, comida, roupa lavada E sem conta de resto Que que tu quer mais? Ah, não ri, não ri que eu fico louca Que é mais macaxeira? Ei, quem que tu quer? Diz, diz que eu tô aqui pra dar Que cheiro Ai, 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 ai Mas o que que eu faço nessa gata? Meu Deus, ela não me entende Vê se me entende, gatona Tá com tudo Ai, meu Deus, que loucura E aí, quem que teu baby? Ai, meu Deus, que loucura Ai, meu Deus, que loucura Ai, meu Deus, que loucura Se inscreva no canal.